Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que Ketney Karol, digital influencer, dançarina e cantora Acabou sendo presa, ela que ficou bastante conhecida dentro do piseiro, vem entender o caso Mas nesse vídeo assunto eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a notícia meio que pegou diversas pessoas de surpresa nesse último fim de semana A cantora digital influencer e dançarina Ketney Karol acabou sendo presa pro ato obsceno em via pública Eu vou ler um pouco da matéria aqui pra vocês Mas pra você que não sabe quem é Ketney Karol, ela ficou bastante conhecida dentro do movimento piseiro por ser dançarina Ela participou de diversos videoclipes de piseiro, lançou videoclipe também em carreira solo Enfim rapaziada, ela é bastante conhecida Só em uma conta dela lá no Instagram, ela tinha mais de 200 mil seguidores onde acabou sendo desativada Atualmente ela tá com outra conta, onde é menor um pouco, mas dentro do movimento Ela digamos que é uma das maiores digitais influencers nessa questão de dança Não fazendo comparações aqui, mas ela trabalha meio que no estilo de Orlandinho, o rei do piseiro e tal Inclusive eles dois já atuaram juntos em alguns videoclipes Enfim, eu vou ler um pouco da matéria pra vocês Pra depois eu mostrar o momento exato em que ela acabou sendo presa Ela fez um vídeo dentro da viatura E aqui fala assim, a rainha do piseiro de Juazeiro do Norte é presa suspeita de ato obsceno em via pública A polícia militar do Ceará realizou a prisão em flagrante da cantora Ketney Karol Conhecida como a rainha do piseiro por suspeita de atos obscenos em via públicas e desordem em um estabelecimento comercial O caso ocorreu no bairro Timbaúba em Juazeiro do Norte no último sábado 5 Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Ketney havia também importado uma funcionária A cantora alegou em um vídeo que estaria sendo levada porque bebeu e negou a ter relação com um homem Ainda de acordo com a Secretaria, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de desordem A um estabelecimento comercial praticada por uma mulher, que no caso era a cantora de 27 anos Na abordagem, ela também teria desacatado os agentes de segurança Assim, após o flagrante, ela foi conduzida à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte No local, foi atuada por imputação sexual, ato obsceno em via pública, desacato, violação de domicílio e perturbação do sossego alheio A cantora está à disposição da justiça Ketney publicou um vídeo em sua conta no Instagram de um momento em que estava em uma viatura policial Na postagem, ela reclama dos policiais que estavam no carro e alega que estava consumindo bebida alcoólica Em um estabelecimento comercial, mas um cara não queria que ela fizesse isso por não ter aceitado ter relações sexuais com ele Em suas apresentações musicais, Ketney acostuma a fazer uma mistura de brega funk com o piseiro E teve um videoclipe lançado no canal Sua Música No TikTok, a artista possui mais de 254 mil seguidores E aqui rapaziada, a nota oficial fala assim A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informa que a Polícia Militar do Ceará Prendeu em flagrante, nesse sábado 5, uma mulher de 27 anos de idade em Juazeiro do Norte A área integrada da Segurança 19 do Ceará Conforme o levantamento dos policiais militares, a equipe foi acionada para atender Uma ocorrência de desordem praticada por uma mulher em um estabelecimento comercial no bairro de Timbaúbas No local, a suspeita tinha importunado uma funcionária e praticado atos obscenos em via pública Durante a abordagem, a mulher ainda teria desacatado os PMs Diante do flagrante, ela foi conduzida para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte Unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará Onde foi atuada pelos crimes de imputação sexual, ato obsceno em via pública, desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio A mulher foi colocada à disposição da justiça E essa aqui foi a nota oficial que acabou saindo E agora eu vou mostrar para vocês os stories de Catney Carol Onde aí foi disponibilizado em alguns sites Eu mesmo não peguei esse vídeo lá nos stories dela Peguei nesse site que eu estou mostrando aqui para vocês Que é o... Eu vou avisar no saia que eu vou... Eu vou avisar no saia que eu vou... Eu não posso avisar no saia que eu posso avisar no sossego alheio O que é isso aí? Não é casado não? Ficaram turdinho foi? Juna no frizzero da Maria Juna no frizzero da Maria Pois é, rapaziada, complicado. E agora, como eu falei pra vocês e prometidos no título do vídeo, eu vou mostrar o momento aí em que a cantora foi presa e também o momento em que ela se encontrava lá na delegacia. Cat, Ney, é difícil, velho. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é Soldado Alain, que tá aqui, e Soldado Ferreira. Ô, gente. Dois policiais que não falam em nada. Sabe por quê? Porque eu tava bebendo. Eu estava bebendo no estabelecimento e um cara não queria que eu estivesse bebendo, porque eu não quis foder com ele. Pois é, gente. Complicada essa situação aí, muito complicada. Mas, enfim, o que vocês acham disso aí mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Eu não quero muito entrar nesse assunto, porque é uma questão que envolve, digamos que, delegacia, envolve polícia. Então, assim, é uma questão muito complicada, né, velho? Pois é, rapaziada. Esse foi o assunto de hoje. Muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.